A Delegacia de Defesa da Mulher de Catanduva instaurou um inquérito para apurar possível estupro de uma mulher de 25 anos que acusa o médio de um centro espírita da cidade de ser o autor do crime. A Carla Esquizato está acompanhando o caso e traz as informações para a gente. Carla, o suspeito já foi preso? Bom dia. Foi sim, viu Jéssica? Bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem. Paulo Roberto Roveroni está preso preventivamente em Catanduva. A ação foi feita pela Polícia Civil da Delegacia de Investigações Gerais. Mas, segundo a polícia, ele deve ser transferido para um presídio. As investigações são conduzidas pela Delegacia de Defesa da Mulher que instaurou o inquérito. Segundo a denúncia, a vítima que tem 25 anos hoje, o crime teria acontecido há 10 anos. Portanto, ela tinha 15 anos, era uma adolescente. Uma outra mulher também procurou a delegacia ontem. Ela também diz ter sido vítima de abusos sexuais supostamente cometidos por Paulo. Nossa produção entrou em contato com a Associação Espírita em que ele atua, que confirmou a prisão preventiva dele, mas informou que não há elementos, por enquanto, que possam atribuir a ele a prática de qualquer crime. Por meio de nota, a defesa de Paulo informou que as acusações contra ele são infundadas e não retratam qualquer realidade dos fatos. Ainda de acordo com a defesa, no desenrolar da acusação penal, será demonstrado por meio de provas testemunhais que as acusações foram feitas com o objetivo de manchar a reputação de Paulo e do Centro Espírita. O processo corre em segredo de justiça, Jéssica. Portanto, como a gente viu, as investigações continuam. Carla, obrigada pelas informações.